Olha aí, pessoal, como é alto aqui, ó. Estamos aqui na linha do trem. Se o trem viesse passando agora aqui, eu ia para São Paulo e Marredo. Que merda! Que merda! E o Roberto? Chega aí, Roberto! Eu acho que pegou um bocado de coisa aqui, viu? E cimento. Para fazer cuidado nessa sacola. Estamos lá na ponte. É, vamos lá. Vamos em casa, né? Agora vai descer. Berando aqui, manda os carros. As meninas estão ali embaixo, olha. Tudo reparando ali. Ei, vocês vão por baixo, hein? Então, é. Eu tô com a lá de becer. Eu tô com a lá de becer. Tu ca vi nin. Reca de menino danado, eita ladeira grande, vamos minha filha Não dá fim por aqui não, eu fico pra aqui não, ah mas pega tudo, dia secreto hoje Não joga pedra não, não vai, manda ele pegar ou jogar lá do trem Vamos passar aí ainda Vai ter vizinho que pegar Chega Betinho, vai ficar Só não tá aparecendo eu pessoal no vídeo que eu tô filmando E a câmera da frente aqui é mais ruim E também tá Não, não vamos descer não, pra lá não Pra nós subir de novo hein Dá uma pausinha aqui, senão fica muito comprido o vídeo Ou não Olha aí como é aqui ó Cuidado não cai Deveu descer logo pra me filmar tudo assim Vai aí tu pega na minha mão Gente, calma tu vai derrubar eu Não, tá segurando Ei bainho Não cai não, não dá pra cair não Não dá? Que medo Cuidado, vai não cair lá embaixo Eita menina Olha a linha do trem aí pessoal Isso pessoal, isso deu 40 mil 4, 5 mil Dona Maria passeando Os meninos As meninas Todos passeando Todos saindo no Youtube E aí Messinha Tá bom? Tá bom mesmo? Pronto passeando, tá achando bom o passeio? Tá bom não tá? É não, é o carro da van É Ana vai passando a moto Pessoal olha Desceram por ali Desceram por ali as meninas Desceram lá Pode ser que a imagem Não saia muito bacana porque Mas tá bom né? É bom né? É bom né? Pessoal Tirar agora Eita menina Olha como é alto Quando eu vim de lá pra cá Eu vou mostrar pra isso aí Eu moro bem pertinho aqui Nunca filmei aqui debaixo Olha Aqui dá pra acabar Passar uma chuva boa O menino O menino só corre dizendo Cinezinho de cheito Eu vi as olas do trem Oi Olha Olha Robertinho pessoal Robertinho tá voltando aos vídeos Né Robertinho E essa baladeira? A minha Tu não sabe nem Como é que é a tira com isso aí Ou tá com uma pedra Pra tu mostrar como é que faz Tira aí do pescoço Ei rapazinho pequeninho Ei rapazinho Vem aí você mostra o povo Como é que é Não Com essas miudinhas mais pequenininhas Tem aqui uma Olha Aqui uma dessa Quando você for atirar você diz pra me amostrar Pra ali Três Três Quatro Cinco Vai Ah Como sabe A atirar Sabe Nada Nem força tem de esticar Ei menininho Ei Eu nunca tinha vindo aqui Eu nunca tinha vindo aqui Aqui também eu nunca andei Nossa Do tempo todinho Do tempo todinho Do tempo todinho Do tempo todinho Que foi feito esse negócio aqui Nunca na minha vida eu andei aqui ó Passa um cano Não sei se é o cano aí Isso é um cano aí 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 Olha após Após nós temos foto aqui Já não temos foto É É Tá maluco Aqui ó Olha pra cá Papai Tira o enérgico Meu Deus que eu vou me cair Aí já tirou Já Tira o enérgico Tira o enérgico Tudo querendo tirar foto Após o vídeo vai ficar por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Agora nós vamos tirar foto Até umas horas Olha o monte de gente Olha o monte de gente Olha o monte de gente Vou tirar uma foto pra capa aí Do canal Valeu pessoal